Mais de 75% dos brasileiros com mais de 18 anos já tomaram a primeira dose contra a Covid-19. Mais de 107 milhões ainda aguardam a de reforço. Mas caso você tenha perdido o seu cartão para anotar a segunda dose, ou mesmo para comprovar a imunização, tem como acessar a segunda via. Você pode acessar o cartão pelo aplicativo ConecteSus ou pelo site ConecteSus-paciente.saude.gov.br. Basta se cadastrar e terá acesso ao cartão de vacinas virtual. A maioria das prefeituras, como Patos de Minas, também oferece a segunda via. No município, a pessoa deve comparecer num ponto de vacinação para que seja feita a consulta no sistema. com o dia da primeira dose e será providenciado o novo cartão.